Meu nome é Cleusa, eu gostaria de saber quais são as vantagens de ser um microempreendedor individual. Cleusa, são várias vantagens. Você começa sendo uma empresa e podendo, a partir dessa condição de empresa, negociar com outros empresários, com grandes fornecedores e também participar de licitações, fornecer para governo. Então você abre um leque de opções enquanto empresário, emite nota fiscal, passa a receber por cartão de crédito, você se sente um empresário de fato. Mas no campo pessoal também existem os benefícios previdenciários, o auxílio maternidade, o auxílio doença e ao final da vida também a previdência que você passa a contar com uma aposentadoria. Legenda por Sônia Ruberti